Olá meus amigos, minhas amigas, como de costume, separa um papel e uma caneta porque hoje a gente vai analisar o wave do Tom Jobim. Vamos atender esse pedido do canal. Vem comigo para o piano. Então a música começa aqui. Ré com sétima maior e nona. Eu inverto desse jeito aqui, certo? Primeiro grau não tem nenhuma novidade. Na sequência, vou até passar o movimento de novo com um dedilhado que eu gostaria que vocês que estão querendo aprender essa música fizessem. Então aqui tem um sol diminuto. Para quem sabe, quem assistiu o vídeo de acordes diminutos no canal sabe que o acorde diminuto tem dois trítonos. Tem esse trítono aqui, distância de três tons, e tem esse trítono aqui, distância de três tons. Nesse caso, o sol diminuto está substituindo o Lá 7. A sétima do Lá está aqui e a terça do Lá está aqui. Se você fizesse um Lá 7, o trítono estaria aqui. Esse sol diminuto substitui o Lá 7. Tá? Lá menor. De onde é que veio o Lá menor? Empréstimo modal do Ré menor. Quem está com dúvida sobre empréstimo modal, corre lá no canal sobre o vídeo de empréstimo modal completo. Aí ele investe o Lá menor com baixo em Sol. Esse acorde de Fá sustenido é diminuto, tem Fá sustenido e tem um Dó na sua formação. Igual ao Ré 7. Ré 7 na tonalidade de Ré é dominante secundário do quarto grau. Ele prepara aqui, ó, o Sol com sétima maior, que é o que acontece na música. Vou voltar. Primeiro grau, substituto da dominante, empréstimo modal, substituto do dominante de Sol do Ré menor. Aí terceiro grau menor, normal, dominante secundário do segundo grau de Ré maior, que é um Si 7, 13 bemol. Só que ele não vai cair no Mi menor. Ele cai no Mi maior, que é dominante secundário do dominante do tom. Ele é dominante de Lá. Só que ele não cai no Lá. Si bemol do empréstimo, ele retarda. Aí sim, Lá 7. E cai no Ré menor, que é do empréstimo. Aí vem a parte 2 da música, que é um Sol menor. Então, aqui, ó, Sol menor. Empréstimo modal do Ré menor. Fá maior. Empréstimo modal do Ré menor. Você encontra todos esses acordes no Ré menor. Agora aqui vem a parte mais legal dessa música, que é essa aqui, ó. Fá menor. Então, Fá menor. Sol menor e Lá. Então, esse Fá menor e esse Si bemol, na verdade, é um Sub 2 e um Sub 5. É o substituto aqui do Mi 7. E esse Fá menor, ele faz o 2 e 5 com o Si bemol. Na verdade, era pra ser um Si meio diminuto. Mi 7. Pra cá e num. Num Lá, né? Que é o Sol menor do empréstimo modal. Repetindo a parte 2 toda, tá? Empréstimo modal, Sol menor 7. Empréstimo modal, Dó com sétima no baixo. Tudo empréstimo. Fá maior com sétima maior e nona. Fá maior com sexta. Fá menor. E Sub 2. Sub 5. Tá substituindo o Mi 7 e esse Si bemol, porque tem o mesmo trítono, ó, gente. Trítono do Si bemol. Tem o trítono do Mi 7. Por isso que tá substituindo. Sol menor empréstimo. Quinto grau e volta. O Maho solitary. Fá maior com sétima maior e nona. Tipo 4 Amém. Amém. É isso aí gente, então você percebe que para fazer análise eu usei alguns conhecimentos aí, resolução deceptiva, 251, sub2 e sub5, acorde substituto da dominante, acorde diminuto com função dominante, todos esses assuntos que eu estou relacionando aqui para vocês estão disponíveis no canal em aulas particulares sobre cada um desses tópicos. Se você tem alguma dúvida, vale a pena conferir para não analisar e ficar de uma forma superficial, quero que vocês se aprofundem e saquem de verdade o que está acontecendo nessa música. Tem mais um detalhe, não sei se você percebeu, mas a parte A dessa música, ela tem 12 compassos, onde o grau 1 está no compasso 1 e o grau 4 está no compasso 5 e no final tem um turnaround, isso na verdade é muito do blues. Certamente o Tom Jobim bebeu dessa fonte aí, essa parte A é um blues, é uma estrutura blues total. Quer ver? A gente começa daqui, primeiro grau, segundo compasso. Então, essa estrutura é uma estrutura muito do blues e muitas coisas que o Tom Jobim compôs beberam dessa fonte do jazz, do blues, do blues. É legal ver essa relação, porque essas linguagens se comunicam. De propósito, eu puxei a parte B da música numa linguagem mais jazz, foi de propósito, para vocês verem como ela se encaixa perfeitamente, comunica muito bem com a bossa nova. Vale a pena o exercício por aí também, certo gente? Portar pelo celular não vai dar certo, então pelo computador acessa estudiogreen.com.br, lá eu tenho o curso de música descomplicada, passando cada um desses tópicos de forma bem esmiuçada, com apostila, com exercícios e com a minha assessoria via WhatsApp para quem ficar com dúvida. Combinado? Um forte abraço para todo mundo, a gente se vê no próximo vídeo, até lá! Um forte abraço para todo mundo, até lá!